Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro e hoje trago para vocês mais um equipamento super especial, a REN12, um controlador para a Cerato DJ Pro que funciona, que tem a aparência, que tem as mesmas funções das nossas Tecniques MK2 Pioneer PLX 1000, funciona como um toca-disco 90% das funções de um toca-discos, é um toca-discos sem agulha, sem braço, então a gente vai conhecer hoje, vai fazer o unboxing da REN12, que está ali, vamos lá? Então galera, essa é a REN12, controlador motorizado de batalha, é um controlador para a Cerato DJ Pro, vamos abrir a caixa Bom, esse é o conteúdo da caixa, vamos ver o que que vem dentro, então vamos lá, a gente começa com cabo USB Ah, nós temos aqui umas arruelas que funcionam como espaçador, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona isso aqui, temos o manual Garantia Também alguns adesivos, adesivos Cerato e REN12, aqui nós temos, humm, aqui provavelmente é o prato, deixa eu ver, é isso mesmo É um prato, que vem desencaixado, porque ele é pesado pra caramba 100% emborrachado embaixo, com o logo da REN Sleep mat, feltro da REN e o disco Na caixa também, cabo de energia E aqui está a REN12 Dá uma limpada na mesa Galera, essa é a REN12 Aqui para encaixar o disco, nós temos dois pinos guia E aqui tem dois buraquinhos Só a gente fazer o encaixe É o mesmo sistema da Numa, que é o NS7, NS7II e NS7III Vou colocar aqui o feltro Essa é a versão 2019 da REN12, ela tem algumas diferenças básicas Dos modelos anteriores Uma das diferenças é esse clique no disco Você não precisa mais da chavinha para você apertar a posição do disco Você tem apenas que apertar um botão aqui e ele encaixa Então vamos lá, tem uma guia aqui no pino E aí você aperta E ele encaixa Então com esse encaixe, às vezes o disco pode ficar um pouco mais pesado na A12 Então por isso que eles mandam esses adaptadores, essas arruelas Que é para você exatamente regular a altura do disco Você vai colocando arruelas Você vai colocando essas arruelas no pino Entre o pino e o disco A quantidade que você achar necessária E você vai testando para ver o feeling Para ver se está muito leve, se está muito pesado Para ver qual é a diferença que está dando cada uma dessas arruelas E aí você vai chegar num número Às vezes não precisa nenhuma Às vezes você pode colocar uma, duas, três ou quatro Perfeito? Vamos às funções? Vamos começar pela parte de trás Uma das diferenças dessa versão 2019 É exatamente a parte de trás Por quê? Porque nas versões anteriores As entradas de energia A entrada USB Essa chavinha de mudança de toque E o botão on off, liga e desliga Eles vinham na parte de trás Das antigas Nessa Ela já vem na parte de baixo Rebaixado Para você poder utilizar a controladora Em várias posições diferentes Sem que os cabos atrapalhem a posição Em que você prefere utilizar a sua controladora Então aqui tem a entrada de energia Botão on off Um botãozinho para você aumentar Ou deixar o toque normal Como um toque de MK2, por exemplo Ou aumentar para o ultra toque Que é um toque mais forte Dessa controladora E aqui é a saída USB Aqui embaixo um botão liga e desliga Não é o mesmo botão lá de trás Esse botão ele desliga apenas o motor Você continua com todas as funções Da controladora Quando você desliga o motor Ela vai fazer aquele efeito Ela vai desligando devagar Você vai ter o mesmo efeito Que tem uma MK, por exemplo Mas ela não vai desligar Ela vai continuar funcionando Vai desligar apenas o motor Botão start, stop Botão de 33 e 45 Para quem prefere utilizar em 33 ou em 45 Como nas MKs 8%, 16% ou 50% De opções de range do pitch Então ele pode ir mais ou menos 8% Mais ou menos 16% Ou mais ou menos 50% Aqui desse lado nós temos a strip search Que funciona para você procurar Funciona como se você tivesse agulha Você ia colocando a agulha nas posições do disco Para chegar em partes diferentes da música Aqui você passa o dedo E você vai navegando pela música Utilizando essa strip search Se você clicar neste botão Você vai ter um outro modo aqui também É um modo no qual você consegue marcar E chamar kill points direto aqui na strip search Então você tem 8 divisões aqui Você tem 8 kill points Que você pode marcar e chamar direto na strip search Logo abaixo 4 botões Porque essa controladora pode funcionar Para até 4 decks Então você pode ser Ser o seu deck 1, deck 2, deck 3 ou deck 4 Se você tem um mixer de batalha Que abre o Serato para 2 canais Você vai poder utilizar apenas 1 e 2 Se você tem um mixer, por exemplo, DJM 900 SRT Que ele abre 4 canais do Serato Então você vai poder utilizar 4 controladoras dessa Cada uma direcionada para 1 deck Beleza? Algumas coisas que eu não vi em nenhum outro review na internet Eu precisava muito saber o tamanho exato dessa controladora Vou mostrar para vocês, vamos medir aqui rapidinho São 41 cm por 37 cm de altura Com o pezinho nós temos 9 cm de altura Outra coisa que eu também não tinha visto em lugar algum É que os pés da 12 são reguláveis Você consegue regular a altura dos pés Está vendo aqui? Você vai aumentando ou diminuindo a altura Se a sua mesa estiver fora de nível Você consegue aí colocar no nível a 12 Aumentando ou diminuindo os pés Como essa versão 2019 não tem os cabos Você pode ver que nenhum dos lados aqui ela tem cabos Você pode utilizá-las na versão na posição batalha Que é essa posição de lado Ou também na posição clássica Você pode utilizá-la desse lado As versões mais antigas que tinham os cabos aqui Atrapalhavam um pouco quando você colocava um mixer Que você não conseguia encostar Essa versão mais nova Eles já corrigiram esse probleminha de alguns Ok galera, essa é a Reine 12 Controladora para a Cerato DJ Pro Em breve mais vídeos sobre ela A gente vai ligar, fazer um review completo Dessa Reine 12, beleza? Se você curtiu, dá um joinha aí embaixo Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Se você já é inscrito, aperte ali o sininho Para você receber notificações de quando a gente enviar um vídeo novo Valeu galera, obrigado, até mais, tchau!